Eita aí Danilo Tá gravando? Tô Bom, novamente estamos aqui Naquela baita daquela depressão Mas na realidade o que dá depressão mesmo é pagar 4 reais numa água de coco Entendeu? E o Miguel? Isso que dá uma depressão Isso é verdade, 4 reais numa água de coco É um copo de leite? Não, de copo não é de leite, é plástico O que você achou da praia aqui de Joaquina? Show de bola, cara Show de bola Aquele escritório de você é muito bom Gostou do meu escritório lá? Gostei É Posso ocupar quando eu vir pra cá? Não tem problema? Não tem problema Me deixar a jave Reservável Muito bonita a praia aqui, né? Estamos aqui na praia de Joaquina, curtindo Curtindo Trazendo o Miguel aqui pra conhecer o Brasil Vem lá do Chile Miguel, do Chile Descento da cama O Miguel, quanto que custa a água de coco no Chile, meu Deus? Mais caro que 4 reais Não tem Não tem Não tem Não conhece a água de coco lá no Chile E daí, Dona Sandra? O que você acha do suquinho de abacaxi? Quero ir embora O que você está te preocupando em casa? Agora eu não vou deixar você ir embora, não Eu acho que a tal já tem O Ricardo? Eu acho que lá tem muita carne brasileira Mas também se tivesse Não tem, né? Mas eu acho que tivesse uma frutura também Mas a fruta é muito linda Uma batata grande, massa Tá tudo é grande Tudo é brasileiro E aí, como que é o... Claro, eu acho que lá é o estu Caroço, como é né? Vocês conhecem o Caroço? Coé